Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser Que é ser, de um lugar que é ser